Ó, eu tenho um pouco de egoísmo aí. Comecei a praticar Muay Thai em 2001, o meu objetivo era técnica combate em si por conta do militarismo, eu tava no quartel na época. Gostei da modalidade, mesmo bagunçado, e era muito mais bagunçado do que é hoje, investi, treinei e tudo mais. Em 2009 eu montei a minha equipe, montei o Klanatamuay. Eu sou um cara que gosto de estudar, sempre gostei de estudar, e eu detesto hipocrisia, eu detesto estar ensinando algo que eu tenho dúvida do que seja, ou ensinando algo pra depois falar pra você que tá errado. Então eu comecei a ir atrás de regra, eu queria entender se eu estava dando aula certa. Foi um momento que o Muay Thai tava numa mudança tremenda aqui no país, né, 2010 pra cá, nossa, houve uma revolução dentro do Muay Thai. E naquela época eu tinha muita consciência de que o que eu treinei foi o melhor que tinha na época, mas aquilo não era o Muay Thai. Era o que todo mundo pensava, né, mano? Era o melhor que tinha na época, então a gente não pode olhar pra trás e falar que é errado. Não, aquilo era o melhor que tinha na época. Então não tinha como ser melhor do que aquilo. Então nós estávamos treinando de forma totalmente correta para o período. Olhando de hoje, não. Mas para o período era o melhor que tinha. É, se você for olhar pra trás, você vai dizer, nossa, quanta merda a gente fez. É, mas, cara, se você voltar para aquela época, nossa, é incrível o que vocês estão fazendo. Sim. Você entendeu? E eu queria entender, eu já tinha consciência de que o mercado tava mudando, que a modalidade tava mudando, e que eu precisava de acompanhar. Não poderia continuar ensinando o que eu aprendi. Então, eu nunca gostei do ser humano em si, de buscar o ser humano em si. Nós somos todos muito falhos. Então eu poderia, pô, vou me espelhar em tal treinador, vou me espelhar em tal atleta, vou me espelhar nisso, me espelhar naquilo. Eu optei por me espelhar na regra. Uma coisa que eu aprendi no militarismo de novo, né? Contra o regulamento não tem autoridade maior. Não existe na Terra nada maior do que a lei. Não tem um juiz, não é mais, não tem um cargo mais alto do que a lei. Deus não tem um cargo mais alto do que a Bíblia para os cristãos. Então, Deus não tá acima da Bíblia. Ele é um maior cumpridor da Bíblia. Sim, sim. Se ele descumprir o que ele tá na Bíblia, ele perde o cargo de Deus. Então, ele precisa seguir a regra. Ele tem que ter a palavra, que aquilo que ele é, que é o que faz Deus, é a palavra. É a palavra. Então, assim, não existe nada mais soberano do que a regra. Nada mais soberano do que a lei. Então, pra que eu vou ficar procurando um treinador, um atleta, um cara que foi pra atleta 50 vezes, sendo que eu posso ter a regra? Em 2010, um aluno meu que trabalhava numa lan house, ele baixou o regulamento do WMC e me entregou o traduzido. Ele falou, olha, mestre, tá aqui o regulamento do Muay Thai que você tava procurando, não tava conseguindo e tal. Cara, eu mergulhei naquilo. Mas eu me afundei naquilo ali. Ele é pequeno, mas pra você interpretar, você tem que ler e reler e ler e ler e ler. E a partir daquele momento mudou tudo pra mim. A minha equipe se transformou. Praticamente, eu parei de fazer 100% do que eu fazia antes e mudei tudo. Mas tudo, 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 tudo. E aí vem a parte prática. Eu preciso da vivência. Eu preciso da experiência nisso. Só a teoria, ela é muito boa. Mas e a parte prática? Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força e se gostou desse conteúdo, basta clicar no link que tá na descrição. É o primeiro link. Clicou? Você já vai ser direcionado pro bate-papo completo aí que rola toda quinta-feira. em nosso canal Camisa de Força Podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse link em todos os grupos. E também estamos no Spotify, que é o segundo link na descrição. Clicou? Você também vai ser direcionado para o Spotify e nos dá essa moral. Valeu? É nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí